Fui apenas um escarro da maldade, Com os sequestros, você lutou e não conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu lhe fiquei, Quantas vezes o seu braço enxuguei, Por pensar que era ruim de chorar. Você fingiu, você levou com a minha felicidade, E é o fim do nosso caso, na verdade. Quantas vezes o que, galera? Só não restam recordações. Não toque em mim, O gosto disso e que você não é nada, Não podemos seguir juntos nessas escadas. É o fim do nosso sincero que senti.